Olá, estamos aqui para mais uma edição do Palavra Aberta para conversar sobre os desafios que aguardam os prefeitos que vão ser eleitos nas próximas eleições na área de saúde. Em 15 de novembro será realizado o primeiro turno das eleições que vão escolher novos prefeitos ou reconduzir prefeitos da gestão anterior dos 5.570 municípios brasileiros. O segundo turno está previsto para o dia 29 nas cidades onde houver essa necessidade. A saúde é um dos grandes desafios para os prefeitos eleitos, em um cenário em que ainda não temos uma vacina, assunto que tem envolvido polêmicas por parte do governo federal e até da agência reguladora do setor. E para conversar sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é a deputada Giovanna de Sá, do PSD de Santa Catarina, que é uma especialista na área de gestão e saúde. Ela foi vereadora e secretária de saúde do município de Criciúma antes de ser deputada federal. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta, agora gravado em formato digital. Deputada, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Muito obrigada, Fernando. É um prazer também estar debatendo um assunto de tamanha relevância para o nosso país, principalmente num momento como esse em que nós estaremos escolhendo os nossos governantes, os mandatários nas cidades, no nosso país, e as preocupações para os próximos anos, principalmente com tudo que nós viemos sofrendo, que é a questão da Covid. Eu pediria à senhora que começasse nos falando aí na sua visão quais vão ser os principais desafios nessa área da saúde em um cenário em que o Covid ainda não foi resolvido, é uma questão que permanece e permanecem também todos os problemas que existiam antes da pandemia. É, eu acho que um dos grandes desafios para os próximos prefeitos vai ser realmente lidar com a queda da arrecadação dos impostos após a pandemia da Covid. É lógico que nós ainda estamos buscando a cura, nós estamos buscando a vacina, há um esforço de várias universidades, de várias entidades, de países que estão realmente na busca, esse seria o maior presente para a humanidade nos dias atuais, que realmente é encontrar a cura para a Covid. Mas sabemos que tudo isso nós estamos desde o início do ano no Brasil enfrentando, nós vamos ter com certeza uma queda, a diminuição das atividades econômicas, isso será realmente refletido, o aumento do desemprego, claro que tivemos aí uma pequena redução nesses últimos dias, mas acreditamos que o impacto ainda virá. A tendência é que os municípios arrecadem menos, e assim a gente vai ter recursos escassos para investir em setores importantes como a educação, como a mobilidade e principalmente a saúde, que é a política pública, eu digo que é a mais urgente, que precisa ser atendida no momento. E os prefeitos têm aí grandes demandas que são realmente aquelas reprimidas, que já estavam, que eram consultas, cirurgias, que eram filas que se formavam no SUS, e que a gente sabe que este ano nós tivemos uma parada, devido a atenção toda a ser voltada à Covid, aos leitos de UTI, que foram novos leitos habilitados, tudo para atender a Covid. É lógico que isso também vai nos deixar um legado, porém nós sabemos que essas filas de consultas de exames, elas aumentaram, os hospitais têm trazido isso muito, os secretários municipais e de estados, então os prefeitos terão que lidar com a queda da arrecadação, o desemprego e ainda ter que sanar uma situação que é de saúde muito séria, muito grave, que são aí as consultas, as cirurgias, os exames, que estão reprimidos. Esse é um ponto importante, deputada, porque eu acho que, como a senhora disse, a perda do emprego, o empobrecimento de parte da população que antes pagava um plano de saúde e que perdeu o emprego e que não vai poder pagar agora, essas pessoas vão para o SUS. E o SUS já tem a sua própria demanda reprimida, de exames, de atendimentos. Como é que se lida com essa questão? Quer dizer, toda a demanda reprimida do SUS, mais a demanda reprimida das pessoas que perderam o emprego e não vão ter mais como ter o plano de saúde auxiliado. Realmente é um cenário muito complexo, os prefeitos, eles sabem, principalmente quem está concorrendo aí, que está lidando com a pandemia no dia a dia, sabe que a situação é séria, ela é grave, e que nós vamos ter que, principalmente, buscar fazer gestão na saúde de uma forma que a gente consiga tratar a questão da COVID paralelo a essas demandas que a saúde tem. Então, é algo muito preocupante, é algo que nós, os prefeitos, o Congresso Nacional, o Presidente da República, os governadores, nós vamos ter que nos unir, deixar as bandeiras partidárias, elas terão que ser colocadas de lado e aqueles que vencerem, e aqueles também que não chegarem, vencer as eleições, que possam se unir, que possamos ser humanos e que possamos realmente encontrar uma saída, fazendo gestão, fazendo realmente, olhando de forma mais humanitária para as pessoas, e que os municípios brasileiros aí tenham que se dar conta das questões que estão na geladeira, que estão realmente paradas, e que nós vamos ter que trabalhar isso, teremos um cenário muito mais difícil do que já era, com uma demanda gigantesca que está reprimida na nossa saúde. Quando eu estava, secretária Fernando, na área da saúde, nós já tínhamos, e com os recursos que vinham do governo federal, do Ministério da Saúde e do governo estadual, que são os pactos que nós temos, já era difícil de fazer a gestão. Então, imagina tudo isso na geladeira, tudo isso parado, e agora nós vamos ter que encontrar. E não tem outra saída. É realmente dar atenção ao que é mais importante para a vida dos brasileiros neste momento, que é a saúde dos nossos brasileiros, sem contar as perdas que nós tivemos, que foram muitas vidas ceifadas com a COVID, nem todos conseguiram suportar a doença, e que nós também temos que lidar com a dor, com a perda dessas famílias, que foram muitas, e quantos que ainda estão contaminados, e que precisamos realmente encontrar. O nosso pedido e a nossa torcida, e acho que de todos os brasileiros, é que realmente os governantes venham se unir e venham buscar realmente uma vacina que a gente consiga realmente dar um respaldo para a população e passamos esse momento tão difícil que é essa pandemia. Deputada, a gente está falando aqui de demanda reprimida, ou seja, os hospitais cessaram os atendimentos normais para concentrar esforços no combate à COVID. que áreas que a senhora vê que vão enfrentar maiores problemas, que vão ter uma dificuldade maior nessa retomada aí, deixando de lado a COVID? O que ficou reprimido? Onde é que a senhora vê as maiores dificuldades aí de retomada? Uma outra situação que eu acho que é o que mais nós temos que estar atentos é a educação. A retomada das aulas, todas as prevenções que vamos ter que ter nas universidades, nas escolas fundamentais, nos jardins de infância, que nós percebemos já que alguns já estão retornando às atividades, mas a consciência do pai, da mãe e outra situação são os eventos, que a gente percebe que há uma vontade de realizar os casamentos, as festas, mas a gente percebe que sempre que isso acontece há um grande contágio, a contaminação é realmente muito grave. Então, eu acho que todos nós temos que estar atentos, buscar não estar nessas aglomerações. Nós temos aí algo muito importante que vai acontecer agora, que são as férias que alguns terão e vão para as praias, porque isso vai também aumentar drasticamente o contágio, a contaminação, caso a gente não tenha uma vacina. E mesmo que venha vacina, isso ainda vai levar um tempo até chegar na ponta, até chegar nos milhões de brasileiros que nós temos nesse país afora. Então, realmente, a conscientização de evitar as aglomerações, de tomar as prevenções, mas a educação é uma outra política pública importante e que também me desperta muita curiosidade em relação a como vamos lidar com essa situação, com essa política pública que é fundamental, que é transformadora, mas que no momento precisa de uma atenção muito grande para que a gente tenha muito cuidado. A prevenção, a falta de prevenção pode sim levar a um caos, mais do que nós já estamos. Então, é ter os cuidados, é usar a máscara, o álcool gel, é ter o distanciamento necessário para que realmente mais pessoas não venham realmente perder suas vidas. Ok. Deputada, para a gente fechar a última pergunta, existe uma frente de defesa do SUS na Câmara dos Deputados e essa frente ela tem defendido que os recursos que foram alocados na proposta sanitária de 2021, que está parada inclusive, são em um volume muito aquém do que o SUS precisaria, até entrando naquele primeiro ponto que a gente conversou sobre essa demanda adicional que vai ter para o SUS das pessoas que não podem pagar um plano de saúde. A senhora está nessa linha também de lutar por mais recursos para o SUS tentar melhorar essa proposta no que diz respeito a recursos orçamentais para o SUS? Com certeza, nós vamos ter que realmente fazer um trabalho, um esforço muito grande, acho que todas as políticas públicas de mobilidade, segurança pública, todas são importantes, todas são fundamentais como a área da educação, mas hoje a pandemia ela exige que realmente os esforços sejam concentrados, eu acho que todos os parlamentares, mesmo aqueles que não fazem parte como nós fizemos tanto da Frente quanto da Comissão de Seguridade Social e Família que trata da política pública de saúde, de assistência social, nós vamos ter que concentrar os esforços e que realmente os recursos possam ser alocados no orçamento para a saúde, porque a sequela que isso deixará realmente o ano que vem nós ainda vamos enfrentar situações muito graves em relação à pandemia, até como eu digo se encontrar a vacina para a cura, para o tratamento, mas até isso realmente acontecer e chegar lá na ponta vai demorar, então os esforços o orçamento vai ter que realmente ser alocado para a saúde para a gente poder combater, prevenir essa situação tão séria que é a COVID. Deputada, muito obrigado pelos agradecimentos para esta tarde, seja sempre muito bem-vindo, é um prazer falar com a senhora. Eu que agradeço, Fernando, e estou sempre à disposição da TV Câmara, todos que acompanham o Congresso Nacional e que com certeza estamos à disposição aqui também na nossa cidade, no nosso estado de Santa Catarina. Muito obrigada, um grande abraço e que Deus abençoe a nossa nação. Obrigado. Eu conversei com a deputada Giovanna de Sá do PSDB de Santa Catarina sobre os desafios que aguardam os prefeitos que vão ser eleitos nas próximas eleições na área de saúde. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e muita saúde. Música 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 Obrigado.